É maravilhoso, daqui a pouco tem Corinthians e São Paulo, na verdade São Paulo e Corinthians no Morumbi, maravilhoso viu? O Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians fizeram um monte de decisão, um monte, o Corinthians que tirou o Santos, Santos o maior time do mundo, o Santos de Pelé que tá bem melhor que antes. É, o Santos é lindo demais, maravilhoso o Santos, mas hoje São Paulo e Corinthians e domingo que vem. Corinthians e São Paulo só não é melhor que o prazeres da minha carne, a maior churrascaria do mundo. Lá tem águas bico de leve, pega na teta que sai água, eu nunca entendi esse merchan que o Rúdio faz aí, não tem sentido essa piadinha dele, mas ele até que é um humoristazinho mais ou menos, viu? E linguiça, outrora, outrora linguiça, outrora, outrora. Aí Milton, é a Prézio aqui né, estamos aqui na zona mista, estamos aqui com o Cássio né, vamos fazer uma pergunta pra ele aqui né, vamos ver, ele tá falando já aqui. No momento é, tentamos fazer o que é melhor, pelo menos sair daqui não com uma derrota, nem com empate tentar fazer um gol, mesmo defendendo, é no momento que agora eu não aguento mais decidir o pênalti, não aguento mais. É, e diz aí pro Cássio aí maravilhoso, aí tá chegando o peijão aqui pra mim, viu? Diz aí pro Cássio maravilhoso aí, ele vai ganhar um sapato rastafarelo, único feito com dread de cabelo, maravilhoso, corinho forte, 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 diz aí pra ele aí, viu? É Milton, já passou aqui né, daqui a pouco a gente volta aqui da zona mista aqui do Morumbi né, é maravilhoso. Cláudio Karsug, seu lindo, mais de 190 anos, até hoje Cláudio Karsug, lindo, faz crossfit, ele é maravilhoso. Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, né, tem Vasco e Flamengo no Rio, tem Cruzeiro e Atlético, o Levir caiu do atalho, o Galo Mineiro, o Galo Mineiro passando vergonha na Libertadores, que é um absurdo, entra do Cuca que é treinador de São Paulo, é ele que deu a Libertadores, o Galo hoje passando vergonha. Claramente, Milton, boa noite a todos, aqui das redes sociais do Rude, boa tarde, bom dia. Quero dizer a todos que vim do meu crossfit, não importa a idade, o que importa é balançar o esqueleto, fiz drop, fiz vários exercícios, inclusive berp, que é um exercício onde você executa, se lança ao chão e volta com muita intensidade. É maravilhoso, intensidade mesmo, eu curso o OT, escola de inglês o OT, viu, é o curso de inglês mais intenso do universo. É, se um dia te perguntarem, Karsug, do Speak English, responda, o OT, esse é o melhor de todos, viu, e Corinthians de São Paulo, Karsug? Exato, como eu diria, um jogo muito pegado, e duas equipes que gostam de jogar reativamente, recebendo ataque e saindo em contra-ataque. Cláudio Karsug para as redes sociais do Rude. É, Karsug é um maravilhoso, viu? É, meu, tô aqui, ó, Cuca passando aqui, né? Vamos lá, Cuca, Cuca, esse aí é o melhor de todos, só não é melhor que Mesbla, mais barato Mesbla, lá na Mesbla que já faliu, você encontra qualquer coisa, você encontra é seu, porque já faliu, viu? Vai lá com o Cuca. A gente vai tentar fazer o que dá hoje, chegamos, faz pouco tempo, já conseguimos a classificaçãozinha forte lá no Allianz Parque, agora já deu tudo certo. Agora vamos tentar fazer o melhor possível, temos chance, claro que temos chance, temos, assim como o Corinthians tem também, e todo mundo tem chance. É a Cuca aqui, ó, em preto, isso aqui, ó, é a Cuca, tá empolgado pra essa final? Não, oi, Presto, que perguntinha é essa, hein? Isso aí não dá, ele vai dar uma bolacha em você aí, viu? A gente tá empolgado, né? Se a gente falar que não dá, chegamos pra tentar ganhar o título, vamos ver se dá certo, viu? É, Cuca, peraí, mais uma, ó, meu, já foi embora aqui. é, mas tudo isso aqui estamos fazendo uma brincadeirinha de improviso parado no estacionamento do shopping lindo, viu e o Santos que foi eliminado para o Corinthians vamos ouvir a entrevista do Jorge Sampaoli no outro jogo o Santos dominou o Corinthians, mas não fez dois gols fez umzinho e nos pênaltis o São Cássio o maior, o Ronaldo que está aqui do meu lado, Ronaldo o Cássio é muito maior que você o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, ai seu cavalo quero ver aí o Cássio fazer o que eu fiz aí seu cavalo aqui sou eu, o Cássio é muito bom agora fui melhor que ele, seu cavalo é, então vamos ouvir a entrevista do São Paulo, solta aí o operador de áudio, solta pra nós bom, eu adeceio o momento que eu gostei do gol de accomplishedo eu gostei eu gostei do jogadores que andaron o黃 de chile说 da o水, da po coeurida da a pôrreta, da a bita todos os jogadores desepisaram no night dentro do gol E dificultou Ela entrar ali É, concordo com São Paolo Maravilhoso, viu? Nós vamos para o intervalo aqui Porque eu não gosto de merchan, mas tem que ir para o intervalo Vamos para o intervalo, hein? Caixões, Ramazote É você morando num caixote Funerária do Camacho, porque aqui O buraco é mais embaixo Daqui a pouco a gente volta aqui Nas redes sociais do Rúdio Eu sou Milton das Neves, maravilhoso O maior, eu sou o Pelé do Rádio Eu sou o Pelé do Camacho